Olá pessoal, nós somos os Irmãos Mários e a gente vai estar no TTD Brasil 2019. É isso mesmo, dia 14 e 15 de agosto acontece o maior congresso de fotografia do sul do Brasil, o Trash the Dress Brasil. Lá vai ter muita coisa para fotógrafos e videomakers profissionais. Então vai ter curso de fotografia, de vídeo, de marketing, de negócios, vai ter expositores que ajudam os fotógrafos. E se você quiser encontrar a gente, estaremos lá. Trash the Dress Brasil 2019